Depois de mais de um ano, a Procuradoria está terminando as investigações sobre as denúncias de desvios de dinheiro nas termas Antônio Carlos e na funerária municipal. O Procurador do Município já adiantou que os desvios foram confirmados. Houve o apontamento de pessoas responsáveis por esses desvios. Houve também o acompanhamento durante todas as fases desse processo, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público e nós chegamos no final. Agora é sentenciar e tomar as providências no âmbito da Procuradoria e no âmbito da administração em relação aos eventuais culpados. Em março de 2015, a servidora acusada de desviar dinheiro aqui na funerária municipal foi transferida para outro setor. Mas o que chama atenção nessa investigação é o possível envolvimento de outros servidores. Não é somente uma pessoa o responsável pelo desvio. Evidente que temos confissões dentro do processo e evidente que essa penalização por parte do município vai atingir um ou outro servidor especificamente. Mas o que fica de saldo necessário é que todo o setor tem que ser reformulado. Já nas termas, Dalmo afirmou que o movimento foi somente de uma pessoa. Nas termas, especificamente, nós tivemos uma denúncia inicial da ordem de 40 a 70 mil reais. Nós não temos ainda a confirmação desses valores nesses montantes. A sentença certamente trará valores um pouco inferiores, porque o montante desviado, ele vem ao longo de muitos anos. Aconteceu pela deficiência estrutural dos próprios setores. Os envolvidos nos desvios devem ser exonerados pela Prefeitura. A polícia acompanhou de perto as investigações por parte da Procuradoria e deve, em breve, instaurar o inquérito criminal. A complementação dessas denúncias e os eventuais valores que foram separados ou desviados ao longo do tempo será efetivamente feita pela Polícia Civil. Parece que a Prefeitura tirou uma lição destes desvios confirmados em órgãos do município. Precisa mudar a estrutura de cobrança das repartições para que não haja necessidade dos servidores terem contato com o dinheiro, que depois é repassado ao município. Quando existe o valor, quando existe o desembolso por parte do contribuinte e esse dinheiro transita na mão de servidores públicos municipais, nós temos sempre a possibilidade do desvio. E é isso que nós temos que coibir para o futuro. Obrigado.